Hummm Hummm Erroba Casua Grrrrrr Comprateca to online e ta move sem bisa Platice é um gram, bende loli sem bisa Capiça ali ta rapando, ame primo ban de missa Hummm Pa trás e na cumpecchi e ta riba gasta Ame riba flow que ta humaxe Moe fichon de moni coita bira face Ame pleuse becchi e ta riba safo Pa trás e na cumpecchi e ta riba gasta Ame riba flow que ta humaxe Moe fichon de moni coita bira face Ame pleuse becchi e ta riba safo Ame pleuse becchi e ta riba safo Malanta denca e riba pende paci Minuta pende alma e foca iluminati Risicota que ta tumma dentro foca anti Do barico um bareta plus um extra lachi Coconho nos que buta para den garachi A walkie unges dos no pogará mi fácil Yendo loco coração de lápis Unico comigo pensa outra trap lachi E gai ne tuta zona mani hater Nos tinge droga nan ta pata E ropa facker En coi papi nan ta drenta Cubawacker Me da finger pe polis Na gutta hou nos in de gaten Bebe e ni chinga lubi da que Paseyera Tem dia nos ta papia style e Pablo Co grisela basta rato riba racha Bonta tende cocai Pero sempre tem um beijo Comecei o deconai E en coi ta paz e minta pezi Back down Flipp block Flipp play um beck e nos ta back on Back on Fei chiqui trauma Nos ta biba loco Ma nem me salibario Me ta crank e trinta e ocho Pa trase inda com beck e ta riba gas Ami riba flow Queda o masha Mo vishon dimone coi ta Piravas Ami plöse peck e kita riba saf Patrase inda com beck e ta riba gas Ami riba flow Queda o masha Mo vishon dimone coi ta piravas Ami plöse peck e kita riba saf Tchau, tchau.